Música Já dançou? Que isso? Cantou até o lixo Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório Tem que falar antes que agora também não volto, agora espera, silêncio Música 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 O vídeo de hoje é trollagem Coisa que vocês gostam muito Eu sei que eu não é meio que me dando mal nos últimos vídeos É com quem? Não é comigo? Não, né? Bom, enfim O que aconteceu? Hoje eu peguei um brinquedinho novo Fazia tempo que eu não saí de caminhão Vai trollar o caminhão? Só Deus sabe quando eu amo Quando ele libera a chave O que aconteceu? Mas só liberou porque deu ruim Então a Mustang, a chave, a chave Aí como o Café veio lá, buscou o arranjo pra ele Eu tinha que gravar E aí tipo, deu um rinzinho esses dias aí Deu umas tretinhas fora das câmeras E aí tipo, ele quer amassar a fera Aí ele liberou porque ele sabe que é a paixão na minha vida É o sonho de consumo da mãe Então ele liberou a chave pra mãe gravar hoje Não, doida Foi fechada a capota Ô Jana Ô Jana, já que... Ó, já que treta, cara Ai, ai, ai Que louca dos dedos Ai meu Deus, quase que eu caí Meu, eu ia cair de boca agora E ia perder todos os dedos Aham, já pensei Tá, o seguinte É trollagem Só que não é trollagem com o pai Porque ele foi muito bonzinho Ele prestou a chave, então De novo, Maria Mijona Aí assim, ó O que eu vou fazer? Eu acho que estão velando alguém ali Ai, Café Vamos embora daqui Credo, Xanã Sério mesmo? Aham Vamos então Vamos embora Vamos, eu vou continuar o vídeo Andando cá Viu 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 Credo Sério mesmo? Sério Sério Eu berrando e dançando lá Tem um defunto ali Dei, tem de existência de ver lá em casa Estão jogando em casa Gente, para, para de ficar filmando Olha, eu vou passar esse óleo É falta de respeito Gente Meu, que credo E eu dançando Aí eu só vi uns óle lá Assim para mim Mata a mim Como é que eles vêm As pessoas vêm de casa Ainda acontece isso? Ainda acontece isso, Café Credo 1950 Estou de volta Volta para o futuro Tá, mas vai trolar quem? Até agora tu não falou Ah, vamos lá buscar a pessoa Não é o marido Não é o marido Uma pessoa secreta Ele foi muito bonzinho Então eu vou aliviar ele Ó, o amor está ligando Ai, meu Deus Já volto, gente É pausa? Pausa Eu estou teimando com a Jana Que é um culto É o culto É o culto, Café Tinha uma coroa de flores lá dentro Eu vi A gente ainda está teimando nisso Ah, o amor ligou Ele quer café Vamos gravar esse vídeo rapidão Com o Antônio entrolando ele E vamos levar o café para o amor Ele ainda vai fazer um outro vídeo Ah, tu contou o que que é Ó, o amor ligando de novo Tá, ó, deixa eu pausar Bom, galera Seguinte O amor não para de incomodar Vai rolar um segundo vídeo aí Vou pedir desculpa Bem legal Só que, tá Vamos para o vídeo principal Que é esse aqui agora Eu vou pegar o Antony Eu tenho que matricular ele na escola Eu tenho que mostrar que eu sou uma boa mãe É? De vez em quando Vamos gravar isso aí É Eu sou boa mãe só para quando eu tenho que gravar Aí assim Eu vou pegar ele Para levar ele Para ele fazer a matrícula da escola Só que o que que eu vou dizer para ele agora Quando ele entrar no carro Que eu já fiz a matrícula da escola dele Que eu vou levar ele para conhecer a escola dele Que ele ainda não conhece Aí ele vai chegar na frente da escola E daí vocês vão ver qual é a escola E qual que é a escola? É uma escolinha bem legal Porque tem paiquinho Escola para cachorro Não podia né Se tivesse Mas o vídeo vai ser esse galera Então vou trollar o Antony Uma escolinha de estrada Nossa, eu dei o Guri me mata Dei o Guri me mata Não, eu dei o Guri me buga também Muito bacana Coitado dele cara Agora que minhas duas começaram a melhorar O YouTube vai me cortar daí né É verdade Tem que fazer uma coisa boa Brinque com pessoas Mas não brinque com p**** Nem com aquilo que se refere a p**** Eu não podia nem estar falando p**** É que ele não sabe o que eu estou de monstro Ele está esperando p**** Na mozinha do caminhão Isso aí galera Eu vou chamar ele no interfone E a gente volta com ele dentro do carro E levando ele para fugir a matrícula Na escolinha Escolinha? Aham O interfone Esse é o interfone Do Lututs Do Lututs Do Lututs Do Lututs Eita Eu acho que vai dar ruim do café Vai ficar bravo? Não, capaz Acho que não né Não, eu estou chamando ele de criança Não Mas ele é criança Para mim não vai ser ser criança Ele é o teu filhinho É né Ui, ia ser melhor se eu tivesse comprado material de escola né Nossa Lanchirinha Ter comprado Vamos, vamos, vamos Aquelas marmitinhas Aquelas lancheirinhas Como é, dá para fazer ainda Dá para fazer Comprei material de escola errada Spoiler de um vídeo Para o próximo vídeo Ai meu Deus Já voltamos galera Não vai demorar 5 horas Esse vídeo O vídeo vai durar 5 mil anos depois 5 mil anos depois Está descendo Estou descendo Estou chegando Estou chegando Estou chegando Olha a cara de sonho Olha a educação Olha a educação Ah, está dormindo? Está dormindo? Não me grave Não, a vida, a minha vida é um vlog Eu tenho que gravar tudo Não, não me grave Estou estranhando Olha, ele está dando orgulho para a mamãe Hoje ele foi trabalhar Foi trabalhar Está louco Está virando um dia no trabalhador Acordou 8 horas amanhã para trabalhar O que que tu cortar verba não faz, né? Cortar verba Aí, né? Não, tu também resolve ser mãe nos dias que está louco Resolve ser mãe O homem não paga para mim a semana inteira Quando resolve ser mãe, dá para ferrar com a minha vida E fica a cabine ligada ainda Ó, eu vou Tu não queria Não, mas gravando ainda Tu não queria que eu matriculasse você na escola logo? Senão você ia perder a tua vaga? Sim Então, eu te matriculei Agora você tem que ir lá assinar Tem que fazer uma foto E aí, você já arruma o cabelo? Pra carteirinha E... É uma escola militar, né? Tem que fazer foto pra carteirinha E conhecer a escola Ah, é uma escola militar Conhecer a escola Ah, pelo menos mais é na escola que eu pedi ou não? Nem isso Ah, vai, tô Nem isso tu sabe fazer, cara Eu acho que eu peguei a escola certa, né, Café? Ah, nem isso Eu fui na escola certa Eu acho que é certa Tá bom Como é que eu faço agora pra chegar lá por aqui? Pera aí Tá, tu resolve ser mãe De um dia pra noite E ainda faz cagada, né? Ah, não Eu vou naquela... O quê? É daquela, não é nessa aqui embaixo Eu ia na escola errada pra fazer É naquela de cima, né? Naquela de cima, aham Aham É, aqui no barco não tinha mais Não tinha, mas tava tudo cheio Ah, tudo cheio Mas o Ariribá não tem até o primeiro Não tem que ir nos cagados Ah, depois tu transfere? Depois tu transfere? Não é aqui, Janela Ah, não é aqui doce Ah, não é aqui doce E eu? É que eu tô nervosa Eu tô sendo mãe Ah, mas eu não entendi como é que foi o Ariribá Tem, tem sim O Ariribá não tem? Não é o Ariribá, é o outro? É no Ariribá, mas não é o Ariribá É a outra escola que tem Mas ficou com uma pra frente ali Ah, tá no bairro? É, no bairro aqui Tem, tem Eu acho que essa aqui é até mais perto, né? É mais perto Aquela outra lá é longe Uma cacete lá em cima, né? Aham, muito longe Mas é que todo mundo vai estudar lá, né, cara? Mas tua mãe disse que não é todo mundo Exatamente Essa escola é muito melhor Ela é tão colorida Tem cores vivas Aham Ela tem um... Eu gostei dali Né? Aham, muito bom E ela tem, tipo, uma área recreativa bem diferenciada Aham Você vai gostar Nossa Ai, vou estacionar bem na sombra O que? Não bateu Ai, ai, ai Não, é só... Perigo Uma banca festa Oi, tá meio mijando Filho, chegamos Vamos descer ali Chegamos Depois de meia hora Quase A menina Para a piada reclamada Ele tá dormindo A menina Pegou todo o documento? Ah, eu não trouxe nada Você tem que assinar o documento Eu não trouxe nada, cara Tu não, tu não para Tu não vim da merda Ai, meu Deus Pega uma cópia na internet Minha chave E tu para de me gravar Aqui Vamos É jogo rápido Ah, estamos gritando aí Ai, eu tô... Tô levando bem Dá a mão pra mamãe Olha a boca, Pia Hoje ela tá mãe Hoje ela tá mãe Dá a mão pra mãe Vai entrar na escolinha Com a mãozinha dada assim Dá a mão na... Vem, minha Vai apanhar Ah, eu vou pegar a varia Isso, isso é coisa de mãe Vem Vai Overece a mãe Overece a mãe Quem fez isso sempre foi a avó Não foi tu Não, educação Não, educação Não, educação Não, educação Não, educação Ah, fechou Fechou Como assim? Fechou, olha ali Brinquedo Sai, deu uma flecha Ah, ela falou que tava aberto Aham Ah, ela falou Eu tô me matriculou numa creche Não, é no primeiro ano? Ah Primeiro ano? Primeiro ano? Primeiro ano Olha esse peixinho que bonitinho Primeiro ano primário? É Ah, a mulher se não saiu Olha que bonito, filho Tem peixinho Aham Olha ali Que parquinho Filho, olha Olha ali Olha ali Olha aqui, Antony Ah, não é que você cabe ali ainda, Emê? Vem aqui Vem aqui, vamos ali Vamos ali ver os brinquedos Não tem algum problema, Emê? Olha ali Nossa, você cabe ali ainda, ó Vem aqui Vem aqui Esse aqui eu acho que eu vou fazer o que eu vou mandar, ó Aham Aquele lá, ó, filho Vem aqui, Antony Vem Nossa, na escola tem isso Olha que escola linda Nossa, sempre quis ter isso Fim, tem ar-condicionado Nossa, é verdade Olha ali Tem pneu lá, essa porra é um magro de carro, velho Não é uma escola Então É de distramento É que eles atestam de caixa Aham Começar do zero? Não é sério É sério, né, mano? É escola mais perto da mamãe pra pagar a van Aí amanhã vai sair e comprar material de escola Ah, vai ter que voltar aqui pra tirar a foto Eu vou comprar a lancheira pra você, filho É o primeiro ano, nego Não é o primeiro ano? Os homens sermães da noite tem que fazer a ver A noite por dia Nossa Eu sempre fui uma boa excelente, maravilhosa Falei dolorosamente mãe Falei dolorosamente mãe Falei onde ele tá indo Falei aqui, menino Tá indo pro lado errado ainda Tem que fazer a foto Aqui A tua casa nem é piscinando, boca aberta Ô, tu mora pra lá Falei, avó, tu não pode ajudar a pessoa Falei em casa de outra pessoa Vai pra casa de quem, menino Ai, eu vou fazer a gente na calça O menino foi embora mesmo Perdeu o filho, Liana Ai, vou pegar o carro Vai, vai, vai Vou pegar ele Ai, meu Deus Tchau